É, vamos dar uma conferida agora no pedacinho da Roma antiga aí, no desfile aí, dá uma conferida. Alô, Alô, Alô! Teixeira! Alineamento! Tá show, hein? Lua, corre lá? Osteano? Edu? Osteano? Sim, vamos. Aí, siga, manda um tchau. Ai, aiute! O que você está com isso? Ah, o colírio é um beleiro. Certo. Olha o tamanho do negócio! A hora que fecharam era a loucura! Davi, põe em! Tão a dor! Tão a dor! Tão a dor! O amor foi pra ficar. É isso aí.... Como é que? É isso aí! O estresse que quer sober. Isso! Sorrezia! Vamos! É que show, né? Oh, rapaz, que loucura, né, Du? Estão mostrando praticamente o que acontecia no tempo do Império Romano. Show de bola! Ángelo! Ángelo! Ángelo, Ángelo! Azeá! É o que eu descubro! Lução! Azeá! Azeá! Port abre M足. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL